Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu governo tudo por aqui. Não há como vencer esse Genjutsu. Você não vai escapar. Isso acaba agora. Agora! Vamos, com força total! Estilo Fogo! Jutsu Samba do Dragão! Sim. Este é o poder dos Uchiha. Isso acaba agora. É uma chance! Vamos nessa! Isso acaba agora. O que foi isso? O que foi isso? Mas não tem uma jsut. Não tem um pouco de rua. Despegue! Despegue! O que foi isso? E qualquer coisa? O que foi isso? Se atuar! Tive a Alguna do Dragão. Tive a Alguna do Dragão. Espegue! Não dá pra ser boa! Se tivesse que irá! Obrigado.